A vida até parece uma festa. Foi nesse clima que o show do servidor correu noite adentro na Unimed Hall em São Paulo. Foi um espetáculo à altura do servidor público realmente. Emocionante! Caravanas de Campinas, Piracicaba e Santos encheram ônibus para ir assistir a 18ª edição do show do servidor, que começou com a banda Titãs e um repertório feito com clássicos do rock brasileiro. Sonifer a ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Vim, vida é pra valer. É cedo ou tarde demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger, eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Esse show foi demais, relembrou momentos da minha juventude e eu me senti muito bem. Ficou completamente alucinante, todo mundo ficou arrepiado, você via que todo mundo estava super no clima, os cantores agitavam a gente, super, super massa, foi muito legal, de verdade. Neste ano, não foi só o local do show que mudou. Pela primeira vez, os associados da FIPESP puderam comprar seus ingressos diretamente pelo site da TICT4FAN. A associada contou por que preferiu o novo sistema. Bem mais prático. Eu creio que deu mais oportunidade pra mais gente vir. Carlos também aprovou a compra pelo site e ficou atento à abertura de vendas dos ingressos para garantir o seu lugar no show do servidor. A compra da internet foi uma aventura. Uma corrida. Uma corrida, porque todo mundo queria, queria, queria. A gente queria ficar no lado de cima, não conseguia, mas vamos lá de baixo, mas vamos, vamos. Todo mundo querendo ficar agora sócio, todo mundo querendo participar. É, foi verdade. O presidente da diretoria executiva da FIPESP, Álvaro Gradim, também fez questão de agradecer aos associados da FIPESP pelo importante papel social que cumpriram no ato da compra do ingresso para o show do servidor público neste ano. O que entraram de dinheiro para este show, ele será revertido para as entidades cadastradas junto à FIPESP, que será um pouco daquilo que nós podemos ajudar aqueles que mais precisam. O show do servidor tem um propósito que vai muito além da diversão. É uma comemoração que a FIPESP promove todos os anos em homenagem ao Dia do Servidor Público. Nesta edição, mais de 4 mil associados compareceram e puderam apreciar o resultado de meses de trabalho encabeçado pela Coordenadoria de Eventos da FIPESP. Realmente, é um evento muito grande, que logo no primeiro mês que eu comecei como coordenadora de eventos, nós já começamos a pensar nesse show. É um show muito gostoso, muito trabalhoso para ser desenvolvido e com todos os intuitos para agradar o nosso servidor. Então, nós começamos, primeiro, levantando um local que seria um local mais amplo, com bastante segurança, moderno, que a gente pudesse estar dando uma casa nova para os nossos associados. E encontramos a Unimed Hall, que é realmente uma das casas maravilhosas de São Paulo de show. No dia 14 de novembro, nem a chuva, nem o trânsito impediram os associados de curtirem o show do servidor. Afinal, essa festa foi construída pelas mãos de servidores públicos para os servidores públicos. É um momento para a gente curtir, comemorar o dia dos funcionários públicos e um pouco de cultura, música, lazer. Muito bom estar aqui. Os funcionários públicos têm um papel muito importante na prestação de serviços do Estado e, com certeza, tem que ser homenageado. Acho que o show vai ser bem legal. É importante até para mostrar para as pessoas como é importante a nossa função de funcionário público. Nós estamos aí para servir as pessoas. Me senti homenageada enquanto servidora pública. Adorei! Depois de um breve intervalo, foi a vez da banda Jota Quest subir ao palco e fazer a plateia levantar das cadeiras com seu show acústico. A Márcia associou-se à FIPESP recentemente e contou como foi participar do show do servidor pela primeira vez. Na FIPESP está fazendo um trabalho muito legal para os associados. Primeiro show da FIPESP que eu participo. E começar com o Titãs e Jota Quest é começar em grande estilo, né? Deixamos as crianças em casa e viemos aproveitar aqui para ver o show dessas duas bandas maravilhosas hoje. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso, hoje só sua presença vai me fazer feliz, só hoje. Dias melhores pra sempre E neste ano, além do dia do servidor público, as músicas atemporais do Jota Quest e do Titãs reuniram gerações e embalaram comemorações em família. Como o da Ana Clara, que ganhou de presente de aniversário o ingresso para curtir as duas bandas. É verdade. Sim, muito obrigada. Eu adorei o show. Eu fiquei bem animada. É a nossa obrigada. Para a associada Neuzete, o show do servidor também foi inesquecível. Foi super especial, porque é meu aniversário e aí a gente veio comemorar. Já no finalzinho do show do Jota Quest, o Felipe ganhou uma lembrança para levar para casa. Eu gostei bastante, ganhei até a toalha. Dentro do que a gente está vivendo hoje, são poucas homenagens que a gente tem e esse tipo de homenagem para a gente é bom, porque no clima que o país está vivendo, para a gente é uma coisa de paz, de alegria, de confraternização. Este foi o show do servidor público 2019. O servidor público associado da Fepesp, que merece a nossa atenção, merece o nosso respeito e merecia ser comemorado. E, para tanto, nós realizamos esse show com Jota Quest e Titãs. Espero que todos tenham gostado e que todos possam, sempre desse momento, relembrarem como mais um momento de alegria. Obrigado pela presença de todos. Valeu, até. Até o próximo. Tchau. Tchau.